E aí, pet, vlog, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho da nossa rotina do meu dia-a-dia aqui com a minha shih tzu. Eu tenho outros bichos, mas geralmente os vídeos que vocês mais gostam de ver é a rotina da Molly. Então é isso que eu vou mostrar. Agora já é 11h30. Na parte da manhã a gente não faz muita coisa, então ela só come e brinca. Não tem muita coisa pra fazer. Só que hoje é o dia do banho dela. Então eu vou mostrar assim um pouquinho da nossa rotina, né? Então eu lavei aqui a área de fora e aí eu aproveitei e lavei também os banheirinhos dela. Aí choveu e molhou de novo. Ó, tá molhado aqui. E aí eu vou pegar pra não ficar molhando, né? Vou pegar a bacia da Molly pra dar banho nela. E eu não gosto de dar muito banho nela quando tá um tempo muito fechado. Que é um tempo mais pra chuva, tipo hoje. Não é nem por questão do se tá frio ou não, porque dentro da minha casa é bem quente. Mas é mais por causa da energia. Eu tenho muito medo de tá dando banho nela e a energia acabar. E é que tem muito disso. Se chover, às vezes acaba a energia. Porém, já faz uns dois dias que ela tem que ter dado banho nela e eu não dei por esse mesmo motivo. Então hoje não vai ter jeito. Vou ter que correr o risco de dar banho nela e tomara que não acabe a energia. Pensa, tô lá dando banho nela, dei banho nela. Ela toda molhada e acaba a energia e não tem como secar. Eu tô ferrada. Ontem eu limpei o quarto da mole. Eu até fiz um vídeo mostrando pra vocês. E é assim que ele tá hoje, ó. Tá vendo essas lasquinhas de pau? Então, ela comeu um pedaço de um cabo de vassoura. Porque é como se ela estivesse morrendo de fome, né? Eu banho nela, eu vou dar uma varridinha e passar um paninho aqui dentro. Vamos tomar banho, bebê? Vamos tomar banho? Vamos tomar banho com a mãe? Vamos tomar banho? Vamos tomar banho? Vamos? Vamos tomar banho? 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 Amém. Toda vez eu acho uma graça quando eu tiro a chuchinha dela, que ela não enxerga nada, fica os pelos todos em cima da cara. Calma, filha. Já, 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 já você volta a enxergar. Calma, filha. Calma, filha. Calma, filha. Já, 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 já. Calma, filha. Já, 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 já. Já são três e oito e essa preguiçosa acabou de acordar. Acabou de acordar, né, mãe? Né, mãe? Pensa num bichinho que dorme, gente. O chitos... O chitos de vocês também dorme bastante, porque a mole, menina, essa é boa de cama, viu? Essa é boa. E gosta gosta de uma cocheirinha no bumbum, hein? Gosta de uma cocheirinha no bumbum, mãe? Aqui fora tá tão fresquinho, né, mole? Tá tão fresquinho, nós vai deitar na rede. A rede tá ali, ó. Nós vai deitar na rede, que aqui tá muito fresquinho, aqui fora. Mole, você gosta de rede, mole? Você gosta de rede? A mãe gosta? Rede com ventinho, mãe. Então, de um minuto pra ela fazer isso aqui, ó. Sem querer, uma folha voou, tava aqui em cima, essa folha voou e caiu no chão. Isso aqui, amo a folha. Mas depois ficar passando mal, quem cuida sou eu. E essa cara? E esses olhos, gente? O olho dela tá assim, porque tá com o flash ligado. Gente, não pode deixar a mole sozinha. Um segundo! Um segundo! Sim, mas se ela não tivesse brinquedo, a gente não falava nada, né? Porque ela queria brincar, não tem brinquedo. Mas, gente, ela tem uma caixa de brinquedo aqui, ó. Tem macaco pra você brincar, filha, ó. Macaco. Ele até apita, ó. Cadê? Ele até apita. Tem bolinha, ó, pra você brincar. Cadê você? Ó, bolinha pra você brincar, ó. Tem bolinha, tá? Tem isso aqui, que você decidiu que gosta dele agora. Tem um porco, meio sequelado, mas tem um porco. Pra que comer papel, gente? Pra quê? Tem até um dorzinho ali, ó. E se encontrar os outros brinquedos que estão espalhados por aí, pra que comer papel? E aí, eu vou dar comida pra mole, e depois eu vou dar comida pra mole, e depois eu vou dar comida pra mole, bom dia. Esse é o vlog. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Deixa um comentário aí pra gente ver. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos que a gente gosta por aqui. É isso. Um super beijo. Bye. Fui.